A Toda Skinny recebeu em 2019 o prêmio do Instituto MESC das 100 Melhores Empresas em Satisfação do Cliente. O prêmio celebrou a premissa da marca em atender bem o seu cliente. E é com esse conceito, com essa energia, que a Toda Skinny Varginha conduz o seu dia a dia. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você é cliente de Toda Skinny? Ô César, por que eu devo ser uma cliente de Toda Skinny? Porque nós temos a melhor solução para os nossos clientes. Ah, mas aí o cliente fala assim, é caro. E aí? Depende. Depende? Depende. Tem solução para tudo? Tem. Uma coisa interessante na questão do nosso trabalho, e a nossa equipe está altamente preparada para isso, para esse atendimento, é o quê? Nós temos condições de elaborar inúmeras possibilidades do ambiente, do projeto em si, e também atender as necessidades, quanto a questão em termos de prazos, de entrega, também a questão em termos de valores de investimento. Ou seja, consegue ter um ajuste financeiro para realizar um sonho. O ponto interessante, Toda Skinny é a única empresa do ramo moveleiro atualmente que tem um banco próprio. O que quer dizer isso? Nós, todo o processo de negociação de algum parcelamento, de alguma... da negociação de condição de pagamento, é feita exclusivamente conosco. Não é com nenhum outro terceiro, é conosco. Então, você consegue flexibilizar para a pessoa ajustar a realidade financeira dela com o que ela precisa realizar na casa dela, é isso? Nós temos condições de atender as necessidades do cliente em várias etapas do processo de projeto, atendimento, prazos de entrega e condições de pagamento também. Isso é possível. Ou seja, realize o seu sonho. Toda Skinny e Varginha, espero uma visita sua e da sua família. Semana que vem a gente está de volta com mais dicas pra vocês. Beijo!